Fala, galera! Eu não sou Beline Mariano, eu sou a Lívia Dindo e eu tô começando mais um vídeo no canal. Isso! Toca aqui! Lívia, e o vídeo de hoje é o quê? Uma trollagem. Uma trollagem com quem? De novo. Você vai trollar o seu Dindo de novo? E a minha Barbie também. A Barbie também. A minha Barbie quer falar isso também. Então fala. A minha Barbie quer falar. Oi, gente! Oi, 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 oi. Eu sou a Barbie. Ah? E tá vendo mais um vídeo no canal. Ela falou isso. Ah, a Barbie tá vendo mais um vídeo no canal. Tá vendo? Começar, deixa o like. Isso, galera! Galera, é o seguinte. Peguei aqui o celular para comandar. A Lívia, vocês viram que bonitinha, ela abriu o vídeo do Brenner. E assim, ele está tomando banho. Vocês estão ouvindo? Pois é, galera. O Brenner tá tomando banho. E eu decidi ir trollar ele. Pra quem não sabe, a gente acabou de sair lá daquela casa, na floresta, né? E a Lívia está passando alguns dias aqui em casa. Você tá gostando, Lívia, de passar alguns dias aqui? Tô. O que você fez hoje? Pensa. Fui no shopping. Ah, e o que você fez no shopping? Tomi. Ah, quer mais? Tomei um milkshake no carro. Tomou um milkshake no carro. E tirou foto com quem? Com o Papai Noel. Com o Papai Noel. É verdade. Já tinha esquecido do Papai Noel? O Papai Noel é de verdade. É de verdade, gente. E é de verdade que o tio tem foto com ele. E o que ele falou com você? Que vai te entregar seu presente amanhã, né? É. Eu tô ansiosa também a ele. Tá ansiosa? Bonitinha. Vocês viram aí que a Lívia tá super em clima natalino. Mas, por enquanto, vamos focar no que interessa. Eu comecei esse vídeo aqui pra fazer uma trollagem com o Brin. Galera, e o que que vai acontecer neste vídeo? Eu não sei se vocês sabem, mas a Lívia, gente... Lívia, você estuda, não estuda? Estudo. Todos os dias eu teria muito que ficar de férias. De férias? Meu Deus. Estava cansada da escolinha? Quem mais estava cansado, deixa o like aí, galera. É, agora você tá aproveitando bastante as suas férias, não tá? Tô. Ah, então tá bom. Deixa eu falar uma coisa, galera. Antes eu fui, tá? Pô, eu tinha alguma coisa. E aí eu nadei na piscina, fui na lança. E aí a gente andou sem ônibus na lança. Meu Deus do céu. Gente, eu tenho que decifrar tudo que a Lívia fala, né? Pra quem não entendeu, ela falou assim... Ela fez uma... Meu Deus, eu acho que tô falando um pouco alto. Mas às vezes ele vai achar que eu tô fazendo um vídeo pro meu canal, né? A Lívia fez uma viagem. E aí ela foi de ônibus. Enfim, tá contando pra vocês que ela entrou na piscina. Do nada. É que fez parte das férias dela. E hoje você vai trollar o Dindo. Tá animada? Tá. Tá. Mas chega de enrolação. O que que vai ser trollagem? Galera, eu vou falar pro Brenner que a Lívia foi reprovada na escola. Que eu recebi aqui, que a mãe dela me mandou o boletinho do meu celular e que ela foi reprovada. E já era. Vai ter que repetir de ano. Lívia, você quer repetir de ano tudo de novo? Quero. De novo? Fazer a mesma coisa que você fez? Não. Então, por que que você tá falando que quero? Ó, a trollagem a gente vai falar com o Dindo que você reprovou de ano, tá bom? Tá bom. Então, você vai falar assim, Dindo, eu não passei, vou ter que estudar tudo de novo. Aí a Lívia vai ficar triste, que vai ter que estudar tudo de novo, não vai ter férias. Combinado? Mas é de mentirinha, é só pra trollagem, tá bom? Mas aí você fica com carinha de triste quando o Dindo sair. Galera, mas é isso. Vou esperar que o Brenner sair do banho, que ele ainda tá tomando banho. E assim que ele sair, eu volto com vocês e essa trollagem vai ser top. Porque assim, a gente tá se divertindo como se a Lívia tivesse super de férias. Meu bem. Nossa, que susto, velho. Tenho que te contar uma coisa. É o seguinte. É uma coisa séria da Lívia. A Lívia não queria que eu te contasse, mas eu vou ter que contar. Por quê? Tá bom, Lívia? O que que foi, Lívia? A Dindo vai ter que contar pro Dindo. O que que é? Contar o quê? Que é o seguinte. Você sabe que ela estuda, né? Isso aí, ué. E, obviamente, como ela estuda, tem aprovação ou reprovação. Caso, tipo, obediência, né, Lívia? É, tudo isso. E aí, como a Lívia desobedeceu muito a professora, a Lívia foi reprovada na escola. Você falou sério? Sim. Você foi reprovada, Lívia? Mas por que que você foi reprovada, Lívia? Desobedeceu a professora muito, não fez as atividades. Você desobedeceu a professora? Por que que você tá gravando? Ah, é porque eu tô gravando um vlog pro meu canal. E tem que ter os combinados bem na parede. E você não cumpriu com os combinados que tem na parede. Você não cumpriu com os combinados que tem na parede? Mas por que que você não cumpriu, Lívia? A gente já não falou que tem que obedecer a professora, entendeu? Tem que cumprir com os combinados que tiverem. Se tinha combinado na parede, por que que você não cumpriu os combinados na parede? Brigou com um amiguinho na escola. Ah, não. Ela não fez isso. Fez. Mas ela é tão, tão quietinha. Pois é, amor. Ela é mocinha, tranquila. Não briga com ninguém. Não sei o que que a Lívia arrumou. Conta o episódio indo, Lívia. Brigou com o seu coleguinha na escola. Olha, Lívia. Ó, deixa eu te falar. Não pode fazer isso. Agora... Não sei, amor. Tem várias coisas que aconteceram. E tem que ir lá. Só se chegou o boletinho e foi reprovada. Não tem como. Não tem... Nossa senhora. Lívia. Mas não foi por causa de falta de nota, nada? Não. Ela nem tem tanta nota. A Lívia, na idade dela, não tem muita nota. Então tem desobediência, conta... Brigar com os... Mas eu não tô entendendo. Por que que você não obedeceu a professora? E ela é tão boazinha, né, Lívia? Você obedece tão direitinho a gente aqui. Tá, faz tudo bonitinho. Tudo que tem que fazer na hora certa. Por que que na escolinha você não fez isso? Não, não pode. Ó, tem que obedecer a professora. Tem que respeitar os coleguinhas. Tem que respeitar todo mundo. Seja coleguinha, seja professora, seja funcionário. Qualquer pessoa você tem que respeitar, Lívia. Entendeu? Tem que tratar com a educação. Todo mundo da mesma forma. Enfim, né, agora... Vem, Lívia, vem cá, Nadinda. E agora? Agora ela repete o mesmo ano. Repete. Lívia, vem cá, dá um abraço aqui. Você promete pra mim que não vai mais desrespeitar a professora. Promete? Hein? Então dá um abraço. Se a Lívia não for reprovada de novo e ela passar de ano, ela vai ganhar um presentão desse tamanho. Então vamos contar uma coisa pro Dindo? E o papai noé vai dar uma barraca de dante trabalho. É, o papai noé vai dar uma barraca gigante pra ela passar de ano. Então, Dindo, eu vou te contar uma coisa. Então você já pode preparar o presente. Vem cá, Lívia. Eu vou te dar, viu? Vem cá. Se você passar de ano, eu prometo que vou te dar um presentão desse tamanho. Vou mudar de sala. Nossa. Você vai mudar de sala só pra passar? Vamos contar pro Dindo. Não, Su. É só você estudar. Calma, Dindo. Calma. Lívia, vamos contar pro Dindo em 3, 2, 1 e... É trollagem! A gente trollou o Dindo. A gente trollou o Dindo. Lívia. Toca aqui. Toca aqui. Você fingiu. Nossa senhora. Você fingiu que tinha ficado triste pra eu achar que você foi reprovada? Ou a Lívia, ela tá se superando. Vé, toca aqui, Lívia. Você foi muito boa. Eu fui boazinha na escola. Foi boazinha, sim. Você foi boazinha? Você me fez com a professora? Sim, claro, né, Lívia? Agora fala aqui com o Dindo que ele vai ter que comprar um presente pra você. Não. Porque você passou... Não, se era trollagem. Não, não, não. O combinado foi se ela passasse. Se ela passou. Não foi, Lívia? Foi se ela passasse, mas estava dentro de um contexto de trollagem. Não importa. Já que é trollagem que ela foi reprovada, é trollagem que ela passou. Não. Vamos ganhar presente, presente, presente. Dá um abraço de trollagem no Dindo. Ou, a Lívia tá ficando muito boa trolando. Vocês duas são muito boas atrizes. Ou, Tadi, ela fica com a cara de triste. Ou, parece que é verdade. Ou, de verdade. É a cara dela. Você tem que fazer uma novela. Ou, gente, quem tá gostando da Lívia nas trollagens, comandando as trollagens... Você acredita que ela que começou o vídeo, e o vídeo é pro seu canal? E ela falou... O vídeo é pro meu canal? Oi, gente... Ah, então você quer que meus inscritos vejam a Lívia me trollando. Lógico, né, Lívia? Lógico. Deixa eu te falar. Sabe como que ela começou? Oi, gente. Eu não sou Brenner Mariana, eu sou Lívia Zimba Soares. Lívia Zimba. Não foi? Lívia. Meu Deus do céu. Ó, toma seus... Então, deixa eu continuar falando com a galera. Já que o vídeo é pro meu canal, né? Galera, eu tava nem sabendo que esse vídeo é pro meu canal, entendeu? Acabei de sair do banho, tranquilamente. Peraí, enquanto eu tava no banho, vocês armaram essa trollagem toda? Sim. Véi... Ô, vocês tão muito esperta, véi. Estamos aqui. A Lívia... Ô, Lívia! Ui! Eu vou te trollar. Não vai, Lívia? Vou trollar sim. Vou trollar, Lívia, sim. Eu troro. Vou sim. Eu troro rápido. Você corre rápido, não. A Lívia não vai acreditar. Vai acreditar, porque eu vou trollar bem. Eu só vou falar uma coisa. Ontem, a Helena tava tomando um baixo, a mão do dela, e aí ela fazia bem assim, ó. É... Você entendeu alguma coisa? Ah, entendi! Nossa! É. É. Que interessante. Enfim, né, gente? Eu não entendi muito bem. Mas, enfim, mano. Quem entendeu aí, comenta aí. Legenda, o que a Lívia comentou, mano? O que a Lívia acabou de falar? Porque eu quero ver se alguém vai conseguir traduzir. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Eu vou finalizar, então, essa trollagem por aqui. Uma trollagem que eu nem comecei. Tô pegando do meio pro final. Mas, tudo bem. Deixa muito like, se inscreve no canal. O canal da Natália tá aí na descrição. Por mais que eu não queira que ela fique me trollando, o canal dela tá na descrição. Entra lá que vocês vão ver o tanto de trollagem que ela faz comigo. Demorou? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho